Dizes para mim que eu já não sirvo, já não sou mulher, porque eu estou cansada, estou acampada, porque eu te dei filhos. Agora queres tempo, porque eu já não sei me comportar perada às reuniões de serviço. Onde é que estava essa miúda mais nova quando nós dormíamos sem comer? Onde é que estava essa miúda mais nova quando eu fazia virgílias para arranjar desemprego? Onde é que estava essa miúda quando não tínhamos emprego? Onde estava essa miúda quando nós ficamos cinco meses sem conseguir renda? Quem te levava para o banho quando ficaste doente? Hoje queres dar tempo porque já recebes bem, porque já, porque eu já não sirvo. Não há tempo nenhum, eu vou embora, acabou, acabou. Mas eu espero que tudo dê certo na tua vida. Do fundo do coração, eu espero que ela engome para ti de hoje em dia. Que ela cuide dos teus...